o dentro do jogo em quando você compra DLC ele só não ele só não putz quando você você tiver dentro do lago você não vai ver as tuas DLC você tem que sair né para ver se para ver se você consegue consegue pegar ela eu não viu que nós tem aqui vamos usar essa spinnerbait aqui para ver se pega o bichão e essa azulzinha aqui vamos ver se pega o bichão meio-dia aqui e vamos aqui na na moda antiga né essa aqui pegava o danado né vamos ver se nós pega ele aqui meio-dia horário do bichão aqui é isso cara posso pegar o picão verde você vai pegar com os peixinhos pequenos cara os peixinhos pequeno é a melhor opção aí para você pegar o é a melhor opção aí para você pegar o e o picão verde se você conseguir assistir tem um a coloca e exclamação é 11 aí já dá ele tem um vídeo aí de como farmar lá em lá em Nova York lá opa já pegar um bichão bruto aqui moça e já pegamos um bichão bruto aqui não quer nem apertar minha frição aqui para não e para não estragar o a brincadeira aqui hein vou deixar assim mesmo o olhar estreita roxa é bom também Eduardo ou pá mas eu vou eu vou no único aqui cara vamos ver se a gente consegue pegar o único aqui ah mas aí vocês estão de brincadeira aí eu vou fechar a live que daí não adianta né bom vamos fechar a live que daí não dá para brincar desse jeito a gente quer brincar um pouquinho com vocês mas não dá a gente vem aí já pega o peixe cara e aí fica difícil conversar né E aí e como vai para lançar linha mais longe Kleber Kleber você tem que usar a primeiramente a vara cara mais fortinho um pouco e você tem que usar a a vara um pouquinho mais fortinho opa tá até com bonezinho ali eu repense que que bárbaridade já te mostro aí como que você faz cara e oi oi olha só que bonitão a faltou óculos só né oi 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 tá bonito você ficou na área hein oi bola aí ó esse é pequeno aqui ó e agora já dá para abandonar aqui perdi uma moedinha então se for desse jeito se for desse jeito eu perdi uma moedinha né caraca velho e agora agora acabou a brincadeira aqui